Pela via dolorosa em Jerusalém, sim Certo homem carregando uma cruz Multidões queriam ver o homem condenado a morrer Ele estava tão ferido e sangrava sem parar Coroado com espinhos ele foi E eu vi a cada passo escárnios a ferir meu coração Pela via dolorosa a sofrer terrível dor Como ovelha veio Cristo, Rei Senhor Mas quanto amor Jesus mostrou morrendo ali Por ti, por mim Pela via dolorosa e ao calvário Segue em fim Com seu corpo já ferido e marcado por dor A coroa de espinhos viu então E eu vi a cada passo escárnios a ferir meu coração Pela via dolorosa a sofrer terrível dor Como ovelha veio Cristo, Rei Senhor Mas quanto amor Jesus mostrou morrendo ali Por ti, por ti Por ti, por mim Por ti, por mim Pela via dolorosa e ao calvário Segue em fim Segue em fim Seu sangue, porém Seu sangue, porém A muitos também Irei a remir A Jerusalém A Jerusalém A Jerusalém Pela via dolorosa a sofrer terrível dor Como ovelha veio Cristo, Rei Senhor Mas quanto amor Jesus mostrou morrendo ali Por ti, por ti Por ti, por mim Por ti, por mim Pela via dolorosa e ao calvário Segue em fim Para via josé Talvez Música Estrela A CIDADE NO BRASIL